Que é Tum Tia Tum Tia Tum, Senhor meu Deus, quão teu maravilhado, com o templo a tua imensa criação. O The Music House, dois acordes por dia, está realmente abençoando, está bombando, está uma loucura, porque esse canal está crescendo assustadoramente, mais de 100% no espaço de tempo pequenininho. Graças a você, meu irmão, que está compartilhando e está gostando das simplificações que nós estamos fazendo. Hoje eu estou com uma música muito fácil, mais que isso, mais que fácil, eu não sei nem a palavra que eu uso. Se você tem problema com o ritmo, olha aqui, presta atenção, se o teu problema é ritmo, assiste até o final, porque as dicas que eu dei hoje, a sua avó, a sua tia, seu primo, seu sobrinho, o periquito, o papagaio, e todo mundo, até o diácono, a sua igreja vai tocar hoje, porque está realmente muito fácil. Eu vou te ensinar a batida do Tum Tia. Pessoal, eu não sei que batida que é essa. É uma batida tão fácil que até uma criancinha vai aprender. E eu vou misturar a batida do Tum Tia, que é meio country, com a batida do muito fácil, dos dedilhados nas lições anteriores. E eu digo, isto é pra lá de fácil. Você duvida? Assiste o vídeo até o final, porque o The Music House, dois acordes por dia, começa agora. Sabe o que vai acontecer se você não curtir, não compartilhar ou não assistir esse vídeo até o final? Já sabe, né? Então, repita comigo aquela famosa frase Tum Tia, Tum Tia, Tum. Como é que é? Tum Tia, Tum Tia, Tum Tia, Tum. Senhor meu Deus, quão teu maravilhado, contempla a tua imensa criação. Tum Tia, 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 Tum Tia. Então, minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então, minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então, veja que moleza. O acorde de sol dá até pra você dar tchauzinho assim, ó. Por quê? Porque você vai tocar só aqui com... Presta atenção na mão direita. Só aqui, ó. Quarta corda, indicador médio, juntos aqui, respectivamente. Na terceira e segunda corda. Assim, ó. Fazer assim, ó. Tum Tia, Tum Tia. Fácil ou difícil? Muito fácil. Uma super dica tremenda, tremenda, tremenda que eu tirei do meu curso de violão via o WhatsApp. Aquele curso direto ao ponto, sem teoria, sem enrolação, pra você ter resultados em curtíssimo espaço de tempo. Se liga, porque essa dica é fervendo, ó. Aí eu faço o acorde de dó. Presta atenção aqui na mão esquerda. Dó, somente dedo 1 aqui e somente dedo 3 aqui. E faço Tum Tia, Tum Tia, Tum Tia. Como é que é pra fazer o padrão, vai? Tum Tia, Tum Tia, Tum Tia. Presta atenção na mão esquerda. Mão direita, aqui, Zezer. Olha aqui, ó. Polegar na quinta, tá? Indicador terceira, médio na segunda. Dou uma puxadinha. Como é que eu tenho que falar, vai? Tum Tia, Tum Tia, Tum Tia. Aí faço o acorde de Ré. Olha aqui o acorde de Ré na mão esquerda. Dedo 1 aqui e dedo 2 aqui, ó. Tá? Meu Deus do céu, isso é muito fácil, gente. Olha, o que eu tenho que dizer? Tum Tia, Tum Tia, Tum Tia. Olha aqui a mão direita. Polegar na quarta corda. Mesmo padrão. Indicador terceira e médio na segunda. Puxa junto, ó. Tum Tia, Tum Tia, Tum Tia. Professor, dá pra fazer o acorde de Ré dessa maneira? Presta atenção na mão esquerda. Assim, ó. Claro que dá. Mas, nós estamos simplificando. Eu uso apenas esses dois dedos. Tá certo? Gente. Opa, opa, opa. Tá gostando do vídeo? Mas não se inscreveu no canal? Monte duas notificações no sininho. Sabe o que vai acontecer se você não se inscrever agora? Isso é muito fácil. Olha aqui pra mim. Olha aqui pra mim. Isso é absurdamente fácil. Tá? É muito fácil. Falar em muito fácil? Você podia ter usado o dedinho do muito fácil. Como que seria? Só o trechinho. Os acordes são os mesmos, ó. Muito fácil, muito fácil. O bom violonista, ele varia. Se você quiser deixar as suas músicas interessantes, você não vai tocar a música inteira, tuntia, 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 que tá certo, mas enjoa. Tá? A tua congregação, a tua igreja vai morrer de sono se você fizer isso. Então, pega essas dicas de variar as batidas, os dedilhados. O que que eu quero dizer? Se você gostou dessa aula, vai aqui embaixo no botão inscreva-se. E do lado do botão inscreva-se tem um sininho. Eu quero que você ative o sininho. Por quê? Porque todas as vezes que o professor Clóvis postar alguma novidade, você vai receber na hora uma notificação. O YouTube vai mandar na hora pra você e você não vai perder absolutamente nada. O que que eu quero te dizer? Estou fazendo as músicas na medida que vocês estão solicitando, tá? A galera do gospel parece que invadiu o canal The Music House. São muito bem-vindos, tá? E eles estão postando em massa. Posto o hino da harpa, posto o hino tal, hino tal. Eu estou correspondendo. Vocês, galera do country, galera do blues, galera da MPB. Se vocês quiserem as músicas, entra em massa, tá? Deixe o comentário que na medida do possível e dependendo do número de pedidos, eu estarei fazendo. Então tem gente meio jururu comigo. Ô, virou só gospel? Não. As dicas aqui são universais, servem para qualquer estilo. Só que o pessoal das igrejas estão se organizando e solicitando e nós estamos atendendo conforme vocês se organizam e nos solicitam. Se você está no Face, marca o teu amigo que tem dificuldade com o ritmo, tá? Compartilha, abençoa a vida do teu irmão. Se o teu pessoal do Grupo do Louvor está capengando com o ritmo, manda todo mundo assistir. Porque essas dicas, como eu disse, são universais. Se aplica a guitarra, professor Clóvis, lógico, queridinho. Se aplica o culelê, professor Clóvis, lógico, queridinho. Se aplica o cavaquinho, professor Clóvis, lógico, queridinho. Se aplica o teclado, essa parte de ritmo, cara, lógico que se aplica. Então, se o teu grupo de louvor está com problemas, bora lá, compartilha com a galera do grupo. Manda olhar o vídeo do professor Clóvis. E se tiver dúvida, deixa no comentário que nós teremos o maior prazer em atendê-los. O The Music House, dois acordes hiper simplificados por dia, volta amanhã, se Deus quiser. O The Music House, dois acordes hiper simplificados por dia.